Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, um ótimo dia, que você tenha um domingo poderosíssimo e tenho certeza que está sendo. Espero que você esteja conosco, corredor de carros, unção, de todos os veículos, concordando com as suas novas conquistas, o azeite, se você não recebeu, vem buscar o seu azeite consagrado, unção fresca, unções frescas e conquistas novas, tá bom? Esteja conosco. Tem três coisas que enquanto você estiver nesta terra, você não pode perder. É prioridade, três coisas, você perde qualquer coisa, mas não perde essas três coisas. Diz assim, assim essas três coisas continuam para sempre. Quais são? Fé, esperança e amor. Por que essas três coisas você não perde nunca? Porque quando você vai para a galeria dos heróis da fé, foi pela fé que Abraão se tornou pai de multidões, pela fé que Moisés se tornou o grande líder que se tornou, crendo num propósito, enxergando o visível. É pela fé que as muralhas de Jericó caíram, é pela fé que o mar vermelho foi aberto, é pela fé que Gideão, com 300 valentes, conquistou uma vitória inconquistável. É pela fé que Raabe curou o seu destino, é pela fé que Jefité, filho de uma prostituta, se tornou o maior, é pela fé que Davi venceu Golias, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Então você nunca pode perder a fé. A esperança. A esperança é a âncora da alma. Você tem que estar com a sua alma ancorada na esperança e o amor, que é o maior de todos os mandamentos. Sem amor você pode vender toda a tua fortuna, dar aos pobres, dar ao seu corpo a ser queimado. Sem amor de nada adianta, tudo isso é inválido. Então você não pode perder essas três coisas. A forma como nós amamos deixa um legado. A forma como você trata as pessoas e não a sua riqueza ou suas façanhas é a influência mais duradoura que se pode deixar na Terra. Não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz e o que realmente importa. Ou é o que realmente importa. Amor é o segredo de uma herança duradoura. Muitos, a gente sabe disso, muitas pesquisas foram feitas, muitos livros foram escritos, palestras foram feitas. E você pega aquelas pessoas no leito da morte, no limite da eternidade e você não encontra ninguém que disse assim Traga meus diplomas, meus títulos, minhas medalhas, meu extrato bancário. Traga as minhas joias, traga aquele carro maravilhoso que eu adquiri. Eu quero entrar a última vez na minha mansão, na minha casa. Não, as pessoas dizem Traga-me as pessoas que eu amo. Eu quero ver minha família. Eu quero ver meus filhos. Eu quero ver minha esposa. É isso que acontece. Quando as pessoas estão no fim, não se cercam de objetos. Elas querem em torno de si. As pessoas que amam. Com as quais elas mantêm um relacionamento sadio. Nos momentos finais, todos percebem que são relacionamentos que constroem a vida e não coisas. Ser sábio é aprender essa verdade. E o mais rápido possível. Aprenda isso. Ninguém precisa esperar estar nesse lugar. No leito, para compreender essa verdade. Que nada mais é importante do que as pessoas. Os relacionamentos que constituem a nossa vida. Nós seremos avaliados por Deus com base nele. Com base no amor. Assim nós seremos avaliados. Pense nisso e diga Senhor, me ensina a amar. Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. O Senhor é amor. E eu quero amar como o Senhor ama. Eu quero aprender a amar. E não de palavras. Não de boca. Mas com ações. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Excelente domingo. E não de palavras. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.